É o dia da décima eliminação da Fazenda, né? Essa é a décima roça, ou Daiane, ou Bill, vamos na ordem alfabética aqui, né? Ou Bill Araújo, ou Daiane Melo, ou Gui Araújo, um deles vai ser o décimo eliminado no programa de hoje. Vamos ver o que vai acontecer, certo? Vamos começar aqui mostrando as enquetes, que agora as enquetes estão meio fortes, hein? Olha só a nossa enquete aqui do canal. A gente teve até o momento 24 mil votos únicos. Quero muito agradecer a todos vocês por esse engajamento maravilhoso que a gente está tendo aqui no canal, certo? 24 mil votos únicos até o momento. Bill está com 82% para ficar. Daiane, 12% para ficar. E Gui Araújo, apenas 7% para ficar. Portanto, na nossa enquete, quem está saindo agora é o Gui Araújo. Mas assim, né, gente? Não dá para a gente saber exatamente porque esse ano as enquetes têm errado muito. Então, a gente não tem como a gente bater o martelo, certo? Mas a nossa enquete aqui apontando para a eliminação do menino Gui Araújo. Vamos ver aqui a enquete do UOL. Desce, desce, desce. Ó, ver resultado parcial aqui nesse momento. Olha, estamos empatados, hein? A gente teve 24 mil e o UOL também teve 24 mil votos únicos. Olha isso. Bill está na frente com 63,68. Gui Araújo, 19,17%. E a Daiane saindo com 17,16%. Bem próximo, né, aqui do Gui Araújo. Mas agora quem está saindo aqui na enquete do UOL é a Daiane. Não dá para a gente bater o martelo ainda. Ó, vamos ver aqui agora a última parcial que foi divulgada pelo Votalhada. Olha só. Sites e blogs. Nenhum site aponta para a eliminação do Bill. 1, 2, 3 sites apontam para a eliminação da Daiane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sites apontam para a eliminação do Gui Araújo. Na média, quem está na pior aqui está sendo a Daiane. Olha isso daqui. Bill Araújo com 58,24% para ficar. Gui Araújo, 22,78%. E a Daiane, 18,98%. Portanto, aqui na média dos sites e blogs, quem sai é a Daiane. Já no Twitter, ó, no Twitter, todas as enquetes do Twitter apontando para a eliminação do Gui Araújo. 71,83% salvam o Bill. 22,55% salvam a Daiane. E 5,62% apenas salvam o Gui Araújo. Então, Gui Araújo super eliminado aqui, até com uma certa rejeição no Twitter. No YouTube, ó, temos uma, duas enquetes aqui apontando para a eliminação da Daiane. Todas as outras, incluindo a nossa, apontando para a eliminação do Gui Araújo. Aqui, na média, 82,14% fica Bill. 10,89% fica Daiane. 6,96% fica Gui Araújo. Então, aqui também com rejeição no YouTube, quem está saindo é o Gui Araújo. Na média proporcional, Gui Araújo saindo. Quase um milhão de votos, hein? 900 mil votos computados até o momento. Deixa eu pegar aqui. Colocar aqui numa tela cheia aqui para vocês verem. Calma aí. Aqui, agora sim, é assim que eu gosto. Vamos lá. Sites, blogs, né? Canais do YouTube, perfis no Twitter, Telegram. Olha só. 69,49% salvam o Arcrebiano. 16,63% salvam a Daiane. E 13,88% salvam o Gui Araújo. Portanto, Gui Araújo saindo aqui nas principais enquetes. No UOL, quem está saindo é a Daiane. E aí, o que vocês acham disso tudo? Concordam ou não concordam? E aí, o que vocês acham disso? E aí, o que vocês acham?